E aí Beleza É o seguinte Já é umas 6 horas da tarde E eu tô A caminho de Santa Cruz de La Sierra Eu tô gravando o vídeo agora Porque Ontem eu gravei a noite Vídeo a noite Fica uma merda Então Como que daqui a pouco eu tô chegando lá Então eu acho que não tem mais nada Novo pra acontecer E se acontecer alguma coisa Eu falo amanhã É o seguinte Hoje foi um dia conturbado Deus me livre, cara Deus me livre Hoje foi complicado Saí ali de De Corumbá Eram as 9 horas Fiquei até Uma e meia da tarde Pra conseguir atravessar Fazer toda a papelada Chegou um carro Um ônibus cheio de Aitiano Sei lá o que que era Também tinha um monte de boliviano Tava uma fila enorme E Demorou muito Ainda depois Nossa Ainda tive que fazer o A da moto Que ia num lugar diferente Aí depois Aí depois eu tinha que ir até Porto Porto Soares Pegar autorização de Translado Meu Eu sei que E ó E o Porto Soares fica 13 quilômetros 13 quilômetros De ali Da fronteira Porto Quijarra É A doona fica ali A doona Porto Quijarra Fica 13 quilômetros Ali E ainda é Sem bolivas Pra esse documento Tudo bem Tudo bem Fora que Essas estradas Quase não tem posto Deu certinho Minha gasolina Deu certinho Pra chegar num posto O pessoal fala Que Tem dificuldade De abastecer Na Bolívia Super tranquilo Super tranquilo Só que você paga mais Você paga Acho que Três vezes mais Você paga O O Mesmo valor De Que Paga no Brasil Não paga o valor De Boliviano Ele só Que É uma lei Que foi criada Placa de automóvel Estrangeiro Paga mais Acho que Se não me engano É o triplo O dobro Ou o triplo Mas tudo bem Mas aí tem um esqueminha Eu abasteci minha moto Normal E tal Aí depois O cara falou Eu perguntei Pro cara Onde ficava O próximo posto Ele falou Assim que Que tinha um posto Falou o nome da cidade E agora eu esqueci E falou Que Olha que lugar Olha que coisa bonita Cara O paredão Puta que pariu Olha isso aí Cara Magnífico É A Bolívia A Bolívia Já começou A aparecer Das caras De coisas Belas Então Ele falou Assim que Tinha um posto Nessa próxima cidade Nessa outra cidade Só que Dependendo da hora O pessoal Não ia querer Abastecer Aí o que Que eu fiz Tanque reserva Coloquei Abasteci o tanque O galão Aí quando Eu abasteci o galão Como que não tinha A placa Paguei o preço Boliviano O galão De 10 litros Paguei Foi 50 Bolivas Tá bom Tá bom E É isso aí Agora Pau no gato Santa Cruz De La Sierra Quando eu chegar lá Se der pra gravar Alguma coisa Eu gravo pra vocês Mas é isso aí Agora Fique com essa paisagem Magnífica Meu Isso aqui é muito bonito Essa formação rochal Essas montanhas Aqui Sei lá Muito bonito É isso aí Ó Não esqueça Pessoal Não esqueça Não esqueça Do sorteio Vai lá No meu Instagram Participe Do sorteio Lá No meu Instagram Tem um feed Uma postagem Que é o do sorteio Da camiseta E do boné Lá na postagem Tem a regra Vai lá E participe Não esqueça Não esqueça Meus amigos Meus amigos Minhas amigas Chicos e chicas Até mais Até amanhã Fui Tchau 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 Tchau